Eu vou prazer, meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer A Deus, a Deus, esse ador não se esqueça de mim Vou rezar pra ter um tempo, meu Deus, pra não ter tempo Vou fazer sua cama e a paz e o meu Deus Eu quis amar mais te viver E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo Eu quis amar mais Eu quis amar mais Na minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado E o que eu quero é samba É samba de preto velho, samba de preto velho, samba de preto velho E o óu dois, a questions que apenas se comigo Te vivo é samba de preto velho, samba de preto velho, samba de eterno É samba, esse samba que é um misto de maracá É samba de vento velho, samba de vento velho Mas que nada, um samba como esse é um leão Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh 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 Mais de nada, sai da minha frente que eu quero fazer Você não vai querer que eu chegue no final O que? Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh É samba de vento velho, samba de vento velho Mais que nada, um samba como esse é um leão Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é massa.